Salve, salve, rapaziadinha! Beleza com vocês? Tranquilidade na quebrada, galerinha? Bom, rapaziada, a Monark tá aí, galerinha, prontinha pra venda, mano. Poxa, Jeff, mas não tem farol? Pois é, cara, não tem farol nem o freio traseiro ainda. Mas até alguém vir comprar, já tem, hein? Vai ver que já vai ter no lugar. Então é isso, rapaziada. Hoje, sextou, sexta-feira, não vou estar de a pé. É, vou até dar uma voltinha com ela aqui pra vocês verem. Bom, galerinha, tempo real, ó. Preciso jogar uma tinta aqui ainda, eu lixei, mas tá feio ainda. Força tem, hein? Será que tem força mesmo? Já tá correndo demais, mano, você é doido. Você sentinha preparado, hein, rapaziada? Dá pra se divertir bastante, ó. Você é louco. Eu nem vou ir muito longe, não, mas vou dar só uma esticadinha aqui pra vocês verem, ó. Olha a velocidade, mano. Você é louco. Ainda dá pra tirar mais ainda, porque é o seguinte, ela tá com o carburadorzinho Weber. Ó. Ó. Tá andando demais. Ó, cara. Vamos lá! Vai aí, rapaziada Ela não beida Ela para de tracionar, mas ela não morre Vou botar para a oficina ali, hein? Olha o medo agora, hein? Um freio só, por enquanto Só o dianteiro, hein? Isso é louco, mano Essa movizinha ficou da hora O bagulho pega e embala na subida, mano O bagulho pega e embala na subida, rapaziada Isso é louco O narquinha está aí, ó Aí, rapaziada A bala Está com pouco combustível Até que acelerou um pouco agora, hein? É, ó Cadê a mangueira? Cadê o combustível na mangueira? Bom Deixa eu desligar aqui Para vocês poderem me ouvir Olha aí, galerinha Como que está a monarquinha, mano? Eu, particularmente, estou curtindo, mano Estou gostando Estou achando interessante Então é isso, rapaziadinha A monarquinha está aí, ó Pronta para rodar Está no esquema Confortável Amortece na frente Que é difícil, ó Complicado Mas está aí, ó E o Russo está ali Se recuperando, né, Russo? Não vai, né? Tem que ficar de boa, né? É isso aí Mas não pode parar, né? Não Parando não dá, não E aí? Você que está acompanhando A montagem da monarquinha aí, ó Demorou, mas saiu, né? É, está de boa Já está sussa Está mil graus Você é louco A monarquinha está pela, rapaziada Olha aí, ó Vou até tirar do sol aqui Aí, ó Sem estar no sol Para poder ver os detalhes, galera Olha que máquina Pelo menos eu vou mostrar a minha bike, hein? É isso aí Infelizmente A lanterna que estava aqui quebrou Está ali dentro, ali Eu vou consertar Mas eu vou pôr na V7 Eu não vou usar aqui, não É, rapaziada O bagulho é doido Eu vou montar a bike Não vou poder andar agora Mas vocês vão ver Já começou a montar hoje, né? Já Depois eu mostro É isso aí Olha aí, rapaziadinha Como está a monarquinha Poxa, Jeff Mas esse paralama da frente Não está branco ainda Galerinha É melhor com esse paralama aqui Não está branco ainda Do que sem nada Está vendo o farol? É feio sem o farol Está vendo? Mas é melhor sem o farol Do que sem o farol E sem o paralamas, né? O que falta nessa Mobi aqui, rapaziada? É o seguinte Freio traseiro Falta cabo conduíte Regulador lá de trás O que mais? É o nó do freio Coisa básica Simples Aí eu vou montar O sistema de pedal Porque Eu não sei se eu vou montar Com o sistema de pedal Ou se eu vou colocar O estribo reto Mas enfim Essas pedaleiras de alumínio Vocês já sabem, né? Rapaziada Toda a mobilete Que eu monto Eu uso elas Para teste Então não vai ser vendida Junto da mobilete Não esqueçam disso Essas pedaleiras aqui Não vai Vai um estribo reto Muito provável Seja um estribo reto Ou sistema de pedal Creio que Sistema de pedal aqui Não tem necessidade Porque ela é 60 Mas é forte, mano Olha pra vocês Vê a barranqueira Que ela subiu ali, ó Até a rampa ali, ó E é muito íngreme Muito Mas é isso aí Se for considerar Aqui Os lugares que tem Para rodar aqui em Franco Aqui é muito mais íngreme Que qualquer lugar É verdade Mas tá aí, galerinha Monarquinha Se tá interessado Vou até falar de novo, ó Deixa o comentário Comenta, compartilha Mas se você quer Comprar essa monarca aqui, ó Você é de São Paulo Consegue vir retirar com a gente? Anota o número aí, ó 95974734 95974734 Esse é o meu número E é pra venda E tem o número do russo também Salva aí o número do russo É 937064133 937064133 Se vocês quiserem tirar dúvida Ou quiser ver certinho A respeito das comets aí Das miras Das motos que ninguém mexe Mano, dá um toque aí É isso aí, galera Então tem o nosso contato Meu e do russo aí Seja pra trabalho Ou se se interessou Na monarquinha aqui, ó Pode entrar em contato Com qualquer um dos dois Fechou? Exato O valor é 2 mil Negociável Se for à vista No cash Ou na transferência Por PIX 10% de desconto, hein Então tá aí Fechou? É nóis, né não, russo? Tamo junto, rapê